Fala galera, sejam muito bem-vindos, Tomoko na área, lógico que estamos no canal do Tomoko. E o seguinte, vamos lá então iniciar esse mais... Não sei porque o cliente do Loan tá aparecendo, a gente vai aqui, se é algum bug. Ah, agora ele apareceu, né? Ele resolveu trabalhar. Bom, o seguinte galera, esse é o mais novo projeto que eu tô criando aqui no canal. Um projeto bem interessante, bem diferente e é um teste que a gente tá fazendo. Muito legal que caras gigantes como Yoda, Rastadio, Jukes e o Tixinha aceitaram fazer parte aí dessa primeira edição, que vai ser o mito do X1. E afinal, o que é o mito do X1? Vou fazer um negócio super rápido, uma introdução pra vocês, pra ficar claro e também pra gente não perder tempo e ter logo os confrontos, que é o que vocês querem ver. O mito do X1 vem uma ideia de... que a gente não tem torneio X1 no Brasil praticamente. Existe o X1 das Estrelas, que sou eu que organizo, existe o Player One da Red Bull e só. E eu pensei, pô, a galera gosta tanto de X1, X1 é um negócio divertido, dá pra brincar, é um jogo super rápido, às vezes o jogo dura 3 minutos, então assim, é legal de assistir também, é gostoso de assistir. E chamando os caras grandes e legais também, pra stream ficar mais divertido ainda. O que é que vai funcionar o mito do X1? São sempre todas... a cada duas semanas, a princípio, eu chamo 4 streamers, casters, youtubers, enfim, o que for pra players. E a gente faz uma chave super rápida, um torneio com 4 participantes. Eu até tenho que mostrar a tela aqui pra vocês, pra ficar mais claro ainda, de entender como que vai funcionar. Cadê aqui? Deixa eu até ver o que o Rastadio tá falando aqui. Peraí, tá sem querer. O que o Rastadio tá falando aqui? Ok, aqui é o Rastadio. Tá, deixa eu só mostrar a tela pra vocês, galera. Desculpa eu não ter feito esse cenário antes. Tela. Deixa eu mostrar o meu monitor. Monitor 1. Deixa eu botar uma cana, né, que senão fica difícil de vocês... O microfone quer cair. Deixa eu só botar a minha cana aqui, galera. Eu sei que eu sou feio, mas infelizmente tem que ter a minha câmera, senão fica estranho, né? Desculpa o meu susto. Vamos lá. Aí é o seguinte, o que vai rolar? É um torneio, como vocês estão vendo aqui, o chaveamento. Super rápido, galera. A gente acha que até as 11 horas da noite já termina. Porque a ideia não é ser longo mesmo, é ser rápido, é ser divertido pra todo mundo. O que acontece? Melhor de 1 na primeira rodada. Aí tem uma loser também, mas melhor de 1. Semifinais melhor de 3, vai pra final. Quem chega na final já começa 1 a 0. A loser dá 2, melhor de 3, já que ali também cai e vai pra final. A gente faz melhor de 3 também, mas também super, hiper, mega rápido. Eu vou fazer o sorteio agora desse chaveamento, tá? Aqui eu vou dar um shuffle e aí a gente de fato começa. Vamos ver o que vai cair aqui. Beleza? É, só mudou 1. Enfim, é o computador que decide. E deixa eu ver aqui na bracket. Beleza? Eu acho que ele já arrumou nas ordens. Enfim. Aí ficou assim, vou dar um start aqui no torneio. Então ficou o Yoda contra o Jukes e o Tixinha contra o Rastard. A gente tem um regulamento, mas também super simples. A maioria já conhece como é X1, né? Mas eu também vou explicar durante a transmissão. Mas o grande ponto é, galera, como que a gente vai fazer? Vocês viram aqui na tela do spec que vai ter um negócio chamado total arrecadado. Deixa eu tirar esse texto. O que vai rolar? Durante a stream, eu, Toboco, tô dando R$150,00 pro cara que for campeão. Do canal, o TobocoTV tá dando R$150,00. Porém, a gente tá com uma ideia de fazer um negócio diferente. Vamos ver se vai funcionar. Que é o quê? Toda vez, toda semana que a gente tiver o mito do X1, a gente vai pegar 50% das doações que vocês fizerem durante o campeonato e vai ser a premiação também, junto com R$150,00. E os outros 50% a gente vai ajudar uma instituição de caridade. Eu falei até com o Diux, ele falou que pode escolher Toboco. Eu até pensei que eles pudessem escolher, mas ele falou pra escolher. E eu pensei no Médicos Sem Fronteiras. Eu até deixei aqui separado já pra gente deixar esse valor. Aqui, Médicos Sem Fronteiras. Vocês sabem da causa que eles fazem. É uma organização sem fins lucrativos mundial. E a gente tá nessa vibe aí agora negativa da Síria, de todos os refugiados. Questão da África também, que é muita pobreza. Eles ajudam toda essa galera. E por que não, então, ajudar o Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização super, altíssima credibilidade. Ajuda a gente do mundo inteiro. E acho que o trabalho que eles fazem, o papel que eles fazem, dispensa comentários do quanto que eles ajudam as pessoas. Então, na minha concepção, pelo menos essa primeira semana, a gente ia ajudar de uma forma global, mundial mesmo. Então, seria o Médicos Sem Fronteiras. Como que vocês fazem a doação? Tem aqui embaixo o botão do negócio de doação, tá, galera? Então, é só vocês pegarem ali e fazerem a doação. O valor que vocês quiserem. Na verdade, eu deixei R$5,00 o mínimo, mas devia ter deixado um. Enfim, é qualquer valor mesmo. E vocês podem ajudar, então, em colaborar com essa causa aí. Essa semana vai ser o Médicos Sem Fronteiras. Daqui a duas semanas, três semanas, pode ser uma ou orfanato, pode ser um asilo, pode ser uma, enfim, alguma causa. Uma causa, por exemplo, desmatamento, Greenpeace, enfim, galera. Tanta gente que precisa de ajuda nesse mundo. A gente tem 7 bilhões de pessoas e a gente sabe que muita gente está em muito mais dificuldade do que bem de vida. Então, não custa nada a gente ajudar com alguma coisinha ou outra, certinho. Então, assim, qual é a ideia do mito do X1? É ser mito não só os jogadores, mas vocês também são mitos que puderem ajudar. E lembrando, ah, Tuboco, eu não posso doar agora. Estou em crise, sei o que, tudo bem, cara. Só assiste a stream, já está legal, já está show, você já está ajudando. Tuboco, eu posso doar? Então, doa que a gente vai fazer essa reversão, então. 50% vai para o prize pool, 50% a gente faz o donation. Só para ficar claro, para ficar tudo ético aqui, tudo certinho, eu vou fazer a doação 45 dias depois de hoje, porque vocês sabem que tem um negócio chamado chargeback, a pessoa pode pedir o dinheiro de volta pelo PayPal e para a gente evitar qualquer tipo de problema com as doações. 45 dias depois eu faço a doação, vou fazer um post lá no Facebook, vai estar tudo lá, com todas as notas, todas as doações feitas, todo o valor doado. Jamais vou querer um dinheiro que não é meu. Imagina, vocês me conhecem, sabem como é que eu sou. Nunca vou querer uma coisa que não me pertence. Então, todo o dinheiro dos 50% vai para lá, certinho? Então, é basicamente isso, galera. Enfim, eu conto com a ajuda de vocês, então, para fazer toda essa parte aí. E a gente vai ajudar, então, nessa primeira semana, o Médicos Sem Fronteiras, daqui a 45 dias, a gente faz a doação. Até faço fazendo a stream e tudo, a gente faz todo mundo junto, não tem problema nenhum, beleza? Então, é o seguinte. Por isso que vai ficar aquele total arrecadado, mas sempre lembrando, total arrecadado, metade a doação, metade o prize pool. Vamos lá, então, é o seguinte, galera. Olha, vamos fazer, então, aqui agora o campeonato, o dito, né? E o seguinte, vamos lá, então. Yoda contra Jukes vai ser o nosso primeiro jogo. Deixa eu só convidá-los aqui, né, para a partida. O que é que o Tixinha está falando aqui? Aqui é o Tixinha. Aqui é o Tixinha, é o filho da mãe. Vou chamar o Yoda, vamos lá. E o Jukes, eu não tenho ele adicionado, mas o nick dele é Jukes, então não tem muita dificuldade. Então, estou aqui convidados, o Yoda e o Jukes. Galera, lembrando, parabéns também para o Yoda e para o Jukes. Eles aceitaram, o Jukes mesmo aceitou o convite na hora. Eu mandei a mensagem, ele já aceitou na hora. Ele adorou a ideia, comprou mesmo a ideia, foi super legal. E, assim, acho que esse teor, ajudar com diversão, eu acho que tem tudo a ver um pouco para a gente poder realmente fazer um negócio legal. Então, vamos lá. Lembrando que eles, se quiserem, podem... E aí, Jukes? Se quiserem, eles podem até fazer um X1 do jeito que eles quiserem. Por exemplo, Yasuo contra Yasuo, Vayne contra Vayne. Enfim, o que eles quiserem, estão livres. Eles que mandam, a gente só faz o jogo aqui. Eles podem fazer o que eles quiserem aqui, do jeito que eles quiserem. Vou até falar aqui, pessoal, só para entender. Vocês podem jogar com qualquer campeão. Vamos lá, qualquer campeão. O que mais que eu posso falar? Os buzz é por moeda. O lado que eles é por moeda. O lado é decidido. Decidido por moeda. Moeda que eu digo, vou fazer na stream e já passo. Um é Jukes, dois é Yot. Vamos lá, então? Nossa, como é que é o random.org? Opa, random.org. Aqui. Random.org. 1 e 2. O que sair aqui, a gente vai fazer, né? Então, vai gerar. Número 1. Então, o Jukes decide o lado. Jukes decide o lado. D1. Tá. Vamos ver. Lembrando, pessoal. Pessoal, é MD1. Perdeu, vai para loser. Lose. Ai, ai. Pô, os caras reclamam, Tomoco. Vai demorar muito o x1. Eu falo, cara, vou fazer o mais rápido possível. Aí, quando eu falo que MD1, pô, você está de sacanagem, Tomoco. Então, depois a gente vê isso aí. Depois a gente se resolve. Vai ser Yasso contra Yasso. Não vai ter banho. Yasso contra Yasso. E vamos que vamos. Não vai ter brincadeira aqui, não. Os caras não estão muito afim de brincar, não. O negócio vai ser sério. Galera, não tem do... Nossa. Ah, desculpa, gente. As doações eram para aparecer na tela. Perdão. Galera, a gente já está aqui. Cadê? Está errado esse total arrecadado. Já teve gente fazendo doação. Espera aí. Nossa, Tichinha fez R$30. Espera aí, gente. Espera aí. Deu um bug aqui no total arrecadado. Espera aí. Espera aí que eu vou resolver. Não, espera. Não é aqui. É aqui. Não era para ser Season? Ou eu tenho que abrir esse aplicativo? Gente, eu sou meio burro, tá? Calma aí. Espera aí. Aqui estão os donations. Ah, atualizou. Atualizou, galera. Está aí. R$80. Agora vocês vão aparecer na tela. Galera, vocês já doaram R$80. Então, R$40 já está indo para o Médicos Sem Fronteiras. Beleza? Já está aqui essa... Não, vale mesmo. Espera aí. Espera. É, First Blood. Espera aí. Deixa eu botar aqui no cliente, que aqui aparecem as doações sendo feitas. First Blood. Sem Crit. Sem Minions. Sem Minions. Aqui mais. Não pode entrar na moita. Não pode já. Mas nem dá tempo. E o resto é... E é Mid, claro. E não pode fazer a Jam. Pronto. Agora sim, galera. As donations vão aparecer. Eu que sou burro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar todas as donations que foram feitas. na tela. Está aqui, então. Vamos lá. A primeira foi essa. Que dá para repetir, né? Nossa, que força incontrolável! Vou começar o duelo maconha. Vamos começar o duelo maconha. Hashtag Tinhuda. Manda bala. Comece! Yas! Yas! Eu parei de falar Yasu ou porque vocês me encheram o saco. Eu vou falar Yasu então para sempre agora. Beleza, então. Está aí. Agora deixa eu mandar o outro donation aqui. Que foi do... O Dona Kuki botou. Acho que ele fez outro. Cadê aqui o Dona Kuki? É, ele fez dois. Ah, ele fez dois. Tomou com o Mild Brigado, Dona Kuki. Eu não sou o Mild. O que é isso, cara? Vocês que são fodas. Vamos lá. Aí esse aqui é o do Pratinha. Nossa, que força incontrolável! Aí cinco para o Rastad e cinco para a doação. Aí cinco para a doação. Se o Rastad ganhar, né? Vamos lá. Aqui está o do Matheus. Cadê? Nossa, que força incontrolável! Já para ajudar aí? Já para ajudar aí. Beleza. Aqui está o CMT Opeu. Acho que é. CMT Opeu. Cadê? Nossa, que força incontrolável! Mas pela ajuda do que para vocês, cara? Está certo. E o Tixinha doou 30 reais. Valeu, Tixinha. Obrigado pela força. Mandou bem. É o Tixinha, né? Tinha que ser. Tixinha doou 30. Nossa, que força incontrolável! Está aí, então. É para ajudar. Então vamos começar, meu caro amigo. Vou ganhar isso em igual a D. Vamos lá, então, galera. Começa o nosso mito do X1. O chat fica aberto. Aqui é diferente. Aqui vale tudo. Aqui pode tudo. Deixa eu só arrumar aqui o jogador da direita. O jogador da direita é o Yoda. E o jogador da esquerda... E o jogador da esquerda... O jogador da esquerda é o... Jux. Beleza, falta aí. Nossa, por que agora o tamanho... Ah, vai tomar banho. O meio é um negócio todo bonitinho. Agora o tamanho vai trollar? Ah, estou... Nossa, que força incontrolável! Vamos lá, então. Legion WB. Pode que ele fale isso na stream. Estou aqui num fair play bacana. Apenas tocando sua gaita. O Jux veio com a skin. O Yoda também. E... A minha gaita é mais bonita. Vixe, rapaz. Essa discussão aí vai pegar fome. Mas, então. Um vem com lã de doura e poção. Outro vem com escuro de doura e poção. Vamos ver? É, é verdade. Cadê o maconha? Agora, nessa aqui que ele tem que doar, não está doando. Vamos lá, maconha. Ajuda nós aí. Colabora, colabora. Seguinte. Geralmente, no X1, quando é espelhado assim, vai realmente da habilidade dos dedos, cara. Não tem desculpa, não tem caçador, não tem gank. Nossa, que força incontrolável! Vai da habilidade. Tô grompe. Pô, sacanagem. A Maralve apelou agora, hein? E bom, começa o confronto. Ajuda já vai pra cima, faz essa troca inicial, passiva ativada. Vamos lembrar dos minions. Nossa! Já gastou exaustão, Jukes. Manda a maestria mesmo pra mostrar aí todo o seu respeito. Joga ali a Tempestade de Aço, que é o quê, né? Esse furacão. Você sabe que eu falo o nome das skills, né? Mania de narrador. Mas, enfim. Agora ele continua, vai pra cima. Não sei como é que é o nome dessa outra skill, então não vou falar, né? Parece a espadinha do Squall do Final Fantasy 8. Enquanto isso, o Yoda perde bastante vida. Não tomou ainda a sua poção. Volta agora pra cima do Jukes. Por enquanto, eles tão farmando, administrando. Tá com o cara que esse X1 aqui vai ir pro First Blood mesmo. Não tô sentindo muito que vai ir pra farm, né? Agora o Jukes já se reponsciona. Mais uma donation. Valeu, Luiz. Tá torcendo pro Yoda. Beleza, é isso aí. Aí é o seguinte. O Yoda agora vai formando. Ele já tá nessa desvantagem no farm. Tá ali, ó. Três minions a menos já que o Jukes. Mas, como eu falei, eu realmente acredito que esse confronto vá pro um versus um. Vai pro First Blood. Ó, o Yoda vai pra cima. Ele utiliza muito do seu E pra conseguir essa mobilidade que o Yasuo tem. O Jukes também responde a mesma moeda. Os dois tão com a passiva. Então vai ativar, né? Ali, pronto. Ativado. Parede utilizada. Pega o level 3 primeiro Jukes. Mas o Yoda também já está no level 3. Manda mais 3. Que sempre tem que mandar. Eles não tão focando tanto assim até no farm, né? Eles tão realmente focando nessa troca. Mas é visível que por enquanto a vantagem tá nas mãos do Yoda. Apesar de que ele deu... Ah, não. Não recuperou, não. Ele continuou 3 minions atrás. E aí agora tem que administrar um pouco essa vantagem também na vida, né? Porque não tem mais poção de vida tanto o Jukes quanto o Yoda. E agora qualquer incendiar pode abrir espaço pro First Blood. E aí pra vitória, enfim, de um dos jogadores. O Jukes tem muito mais vida, inclusive. Nossa! Olha essa parede de vento na hora que ele utilizou o Asagi. Não deu muito certo. O Yoda agora vai formar. Tenta ali diminuir um pouquinho essa desvantagem. Também pegar um pouco mais de experiência, né? Já tá level 4 do Jukes, inclusive. Então eles aproveitam agora realmente pra tentar ali focar e administrar essa vantagem. Passa pro level 4. É, jogou até pra estadiar só por jogar mesmo. Ele tá com a passiva, o Yoda. Vamos ver se em algum momento de troca ele utiliza. A impressão que me dá é que eles vão só trocar no level 6. Então, pelo visto, não vai ter nenhuma grande tensão aí enquanto não pegar level 6. E a gente vê que o Jukes tá bem afiado aí na parede de vento, né? Porque todo momento que o Yoda joga, né? O Tempestade de Aço, ele vem com a parede junto. O Jukes vai voltar à base agora. Pelo que parece, ele vai voltar sim. O Wasabi. O Wasabi é a sushi, né? Ah, não. Ele não voltou, não. Cancelou ali no último segundo. Olha só a troca. Uh, tomou o Olé lá, Ronaldinho Gaúcho. Jukes aí tá ligeiro nos dedos. Vai pra cima agora. Cara a cara. Vamos pro confronto. Já utiliza incendiário. Exaustão. Então, o Yoda continua a troca. Força e Blood vence a partida, o Yoda. Tá aí, então. GG é o play. É, a exaustão ali foi decisiva. E acabou agora. Que fica a vitória pro Yoda mesmo depois desse lance bonito aí que foi feito pelo Jukes. Então, o Yoda vai pra próxima rodada. Deixa eu mostrar a tela aqui pra você. Nossa, que força incontrolável. Tira esse som de Nossa, que força incontrolável. Tira esse som de Nossa, que força incontrolável. Deixa eu tirar, peraí. Deixa eu tirar o som do força incontrolável, que senão vai ficar muito troll. Eu invento outro somzinho aí pra quando a gente tiver o mito do X1. Mas enfim, deixa eu atualizar aqui. Então, o Yoda já tá na final da Winner. 1x0 contra o Jukes. O Jukes vai pra luz. É só esperar agora ver quem vai dar de T-Shin em Rastad. Peraí galera, deixa eu só alert box. Donation e tirar o som. Salvar. Acredito que é isso. Deixa eu só botar aqui. Deixa eu só arrumar isso. Já tô arrumando, galera. Não vai ter mais o nosso aqui, força incontrolável. Pra não incomodar o ouvido de vocês. Beleza. Aqui também, deixa eu só arrumar. E agora a tela aqui, só pra vocês verem então. Yoda 1x0. Vai pra final da Winner. Que é a MD3. T-Shin e Rastad agora. Vamos fazer o próximo confronto. Não vou me prolongar. Pra gente realmente agilizar aqui. Fazer um negócio rápido. Mitodo X1. Uma senha tosca que vocês nunca vão saber. Escolha as cegas. Apenas a água. Beleza. Chamar o T-Shin e o Rastad. Tá aqui então. Os dois convidados. Lembrando aí, quem ganha essa, já joga a final da Winner. A gente rapidinho faz a final da Loser, que é a MD1. Xixinha 1. Rastad 2. Eu iria de Vayne. Eu iria de Vayne espelhada. Vayne versus Vayne aí. Vai, não mete o louco. Bora então. Bora. Vayne contra Vayne, galera. Essa que eu gosto. A galera é rápida aqui. Não tá pra enrolar não. Deixa eu só ver aqui que a gente teve mais doações. Pera aí. A gente teve mais duas doações. Deixa eu deixar no cliente. A gente teve a doação aqui do... Do IK22K1. Do IK22K1. Tintin Chichinha, eu acredito. Hashtag TomoCogode. TomoCogode. E agora a do Luiz453777, que não apareceu. E agora vai aparecer. Quer ver? J.J. 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 Yodal. J.J. Yodal. Se você escreve CBLOL, ela fala um negócio nada a ver. Não sei por quê. Pode começar. Go, go, go. Vamos que vamos. Beleza. Vamos pra segunda partida. Babo que babo que babo. Afinal, é MD5, Yodal. Afinal, é MD5. Não só é MD3. É MD5. Afinal, só começa um a zero pra quem vem da Winner. Começa um a zero pra quem vem da Winner. Maria Lixo. Níquel e Chorão. Vamos, ajuda quem precisa. TomoCogode. Um salve pro Maria Fiderfiltrman. Maria Fiderfiltrman. Bom, vamos começar também. Maria Fiderfiltrman. Um salve aí pra você, cara. Obrigado por ajudar aqui. Na nossa causa. Vamos que vamos, então. Deixa eu só ver quanto a gente já tá com total. Faz uma ajuda absurda. Em relação a... Opa, aqui é o Rastage. Em relação a causas na África. Aos refugiados que estavam usando muito lá na Síria. A muitos outros, né? Inclusive, o Médio Sem Fronteiras é uma organização que faz... Pelo do céu, coisa pra cacete. Só tô falando duas aqui de centenas do que eles fazem. E milhares do que eles já fizeram. Tá aí, então. Tixinha contra a Rastade. Deixa eu só arrumar a câmera. Desculpem. Pronto. Então vai ser Vainy contra Vainy. E quem ganhar aqui vai enfrentar o Yoda. Quem perder vai enfrentar o Jukes aí nessa última disputa aí. Meus gatos tão se matando aqui em casa. Mas até aí tudo certo, né? Gato faz parte. Vamos lá. Seguinte, galera. Vamos que vamos, então. Lembrando, galera, que pra vocês... Não, o Jukes. Eu escrevi errado? Ah, que susto, gente. Eu achei que eu tinha escrevido errado. O que eu falei, Jukes? Cadê o maconha? Hashtag caridade. O que eu falei besteira, gente? Agora tô preocupado. O chat é tão rápido que eu não entendo se às vezes eu falei alguma coisa errada. Enfim, acho que não. Mas vamos lá, então. Vamos que vamos. O cara mandou um C loiro. Só isso. Então tá, né? Então tá aí. C loiro. C be loiro. C be loiro. Desculpa. C be loiro. Deixa eu deixar essa tela aqui do... Hashtag team caridade. Isso aí, William. Valeu, cara. Obrigado aí pela sua doação. Vamos que vamos. Hashtag team caridade. Vamos levantar lá no Twitter. Posta qualquer coisa lá. Manda um... Sei lá, tô assistindo aqui o... O meu favorito, o que vocês quiserem falar e... Hashtag team caridade. Vamos que vamos. Tá, o seguinte, galera. Então tá aqui o Tichinha contra o Rastad. Ele acabou começando com rolamento. Acredito que o Tichinha também. Deixa eu só confirmar. O Tichinha também começou com rolamento. Cadê o Rastad? Também rolamento. Então, beleza. Ambos com Q. O Tichinha tá com um biscoito. Então, ele desceu essa árvore aí de utilidade, né? Mas ele tá com bastante dificuldade. O Rastad já pega level 2 primeiro. No X1, pegar level 2, ou enfim, pegar um level a mais faz muita diferença pela vida que você ganha. Então, nesse ponto aí, o Rastad pode realmente dar uma explorada e tentar zonear bastante Tichinha. Dados de prata já. Pelo que eu entendi aqui. Só quero ver pra quem. Pros dois. Os dois pegaram dados de prata. Tichinha tá sempre tomando cuidado pra tentar evitar esse dano. É aspas, né? Que fique claro aqui, um aspas, o Rastad, ele usa o Q e dá o hit e recua, né? Então, ele consegue, aspas, usar como um poke aí, digamos assim. Óbvio que não é um poke, eu sei. Não me matem. Fazer MD3 vai ter mais tempo para doações. O Lucifer, eu não fiz... Nossa, o Lucifer é estranho, né? O Lucifer tá ajudando, mas enfim. Eu não fiz MD3 pra também não atrapalhar os streamers. Porque, tipo, o Rastad, o Yodo, o Tichinha, o Juk são caras muito grandes, etc e tal. E também pra não ocupar tanto tempo deles. Caridade, ai, vale muito a pena ajudar. Valeu, Perseus. Parabéns pela iniciativa. Eu não queria ocupar o tempo dos caras, tá ligado? Que eu sei que eles têm as streams pra fazer. Então, a gente decidiu fazer uma parada que dure no máximo explodindo duas horas pra não atrapalhar mesmo, tá? Mas vamos que vamos. Então, o Tichinha aqui agora, 13 de farm, 16 o Rastad. Só que o Tichinha ainda tem que formar toda a sonda de minions. Então, na verdade, o Tichinha vai ter mais farm que o Rastad, em teoria, né? Lógico que ele precisa formar esses minions aqui debaixo da torre. Ele tem esses três aqui. Vai conseguir por enquanto. Rastad já pega level 4. Sempre faz essa jogada. No ataque básico, volta com o Q. No ataque básico, volta com o Q e sai do alcance da torre, que é importante. Num X1, você levar um hit da torre, pude bastante. Eu imagino que aqui eles vão esperar o level 6. Aquele do Yasuo também, achei que eles iam esperar, mas aqui até faz mais sentido. Porque como a Vayne vai ficar invisível, com o ultimate utilizando o rolamento, dá pra fazer um outplay aqui bem louco. Então, tô esperando que o level 6 seja bem legal. Principalmente se os dois conseguirem pegar o level 6. Aí acredito que vai ter uns dribles aí, umas invisibilidades bem loucas. Ah, outro ponto. O Rastad ainda tem a poção. E o Tichinha já consumiu sua poção. Então, nisso aí, o Rastad, podemos colocar que ele tem 150 de vida extra, digamos assim, por conta da regeneração dessa poção que ele ainda vai tomar. O Tichinha vai formar o máximo que pode, né? De repente, até vale a pena voltar pra base assim que pegar o level 6. Dificilmente alguém vai conseguir levar a torre aqui muito rápido, mesmo sendo uma Vayne, né? Ainda mais sendo essa T1. Ele pega o level 5 agora. O Tichinha tá... É, o Tichinha tá beirando esse level 5. Pode ver, ele vai pegar agora, nesse próximo minion. Opa, ele ia pegar nesse próximo minion, mas não pegou. Enquanto que o Rastad tá aqui atrás, já recuou. E aí, eles dois ficam mandando uma estreia aí só pra ficar bonito. Seria legal alguém engancar um Rastad no X1 e ficaria puto. É, isso é bem difícil, né? Mas, quem sabe um dia, né? Num formato diferente. Um X1 com Jungler. E eu não sei por que não... Ah, eu acho que não leu por causa do Caps. Eu não sei. Às vezes dá buga esse negócio. Mas, enfim, obrigado pela sua doação. Então, o seguinte... Aliás, 310 significa que já é 155 pro Médicos Sem Fronteiras. 155 pro Price and Pool. Aí, o Tichinha agora vai botar base. Perdeu muita vida. O Rastad tem a oportunidade de pegar o level 6 agora. Vamos ver o ouro aqui. Eles praticamente... É, tem 100 de ouro a mais agora. Meu Kiwi. Tô com tantas saudades do seu bumbum peludinho e das nossas brincadeiras com gelatina. Não fiz brincadeira com gelatina, não. Liga pra mim e beijos do seu Valmirão menor que 3. Nossa, ele botou um valor só pra ficar quebrado, né, galera? Meu Deus, 321.69. É só pra ficar quebrado, mas enfim. Vamos que vamos. Olha a diferença agora. O Rastad opta por definir o jogo provavelmente. Foi pra mais duas lâminas de Diorama. A poção detectora. Muito inteligente a poção detectora do Rastad. Justamente prevendo que na hora dos Ultimates... Na hora dos Ultimates ele vai precisar enxergar o Tichinha. Então ele adquire essa poção. O Tichinha vem com o arco recurvado, então vai provostar de ataque. Mas pra um X1 esse arco recurvado não é tão bom. A escolha do Rastad foi muito mais interessante. Dois. O Rastad vem com 5 poções de vida, então o máximo, evidentemente. O que vai dar um sustento pra ele gigantesco na hora das trocas. É muito provável que o Rastad consiga vencer esse 1 vs 1 contra o Tichinha. Pega level 6 agora. Talvez o Tichinha vá pra um tudo ou nada. Eu não sei se o Tichinha viu que o Rastad tem uma acetina detectora. Então nesse momento é só. Agora vai a exaustão incendiar pros dois lados o dano do Rastad. First blood pro Rastad que quase perdeu o Tichinha. Não ganhou por pouco, hein? Foi, foi. Foi nos mínimos detalhes ali. Mas tá de parabéns. Então o Rastad vai pra final da winner contra o Yoda. Tá aí então. Deixa eu só ver a doação aqui que foi uma doação alta. O bode louco boss é... Parabéns aí, velho. Trinta reais, show de bola. Obrigado a você. Eu que agradeço você por ter feito a doação aí, cara. Seguinte, vamos pra telinha aqui agora. Opa, abri errado. Vamos pra telinha aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Então o Tichinha contra o Rastad. Não é make progress, esquece. Então tá aqui. Rastad passou. 1 a 0. Desculpa, o Rastad passou. Não tinha. Perfeito. Vamos fazer agora Yoda contra o... Ah não, vamos primeiro também essas MD1s. Daí a gente já detona as MD1s. Vamos do Jux e Tichinha rapidão. E a gente já detona e já tem o nosso primeiro eliminado aí desse nosso mito do X1. Galera, a doação não funciona aqui porque eu não configurei, tá? Mas eu passo depois na tela. Pera aí. A mito do X1. Tá, escolhas as cegas. Pá, pá, pá. Vou chamar o Tichinha e o Jux. Tichinha. Beleza. Aqui os dois. Tichinha dois. Deixa eu só fazer o sorteio. Jux escolhe o lado. Beleza. Se quiser pode ir, manda bala. Aqui a gente é rápida. Pera aí que eu já tô aqui, galera. Então tá aí, galera. Show de bola. Assiste da base. Fica muito ruim. A gente fica sem spec. E pra eu narrar fica uma porcaria. Tá ligado? Tá. Eu já tô no cliente. Vou botar aqui de novo já no cliente. Deixa eu só minimizar aqui. Vamos ver se a gente teve donation. Aqui, ó. Tá me traindo, Toboco. Não esquece das nossas brincadeiras com o Tichinha. Cara, eu não sei o que você tá falando, Luís. Eu não tenho nenhuma brincadeira, cara. E o Lucifer agora arredondou. Olha, arredondou o valor doado. Cadê? Vai aparecer. Eu arredondo. R-A-L-X. R-A-L-L-X. Tá muito bom, Google. Leitor do Google. Então tá aí, então. Que doideira, cara. Mas, enfim. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. E o ar redondo é R-A-L-X. Eu fui duas vezes sem querer, tá, galera? Ele não doou duas vezes, tá? Olha esse capa pride aí no chat, mano. Vocês são muito filhos da mãe. É o capa pá, Gabriel. Salve. Hashtag Timqueridade. É, vocês são muito ligeiros, né, seus senhores? Vocês são muito ligeirinhos, né? Eu tô ligado, tô ligado. Vocês são ligeiros. Então vai, vai, vai. Mas, enfim. Nossa, o Jux vai meter um Zeke mesmo? Vamos ver se vai rolar. Isso é novo pra mim. Deixa eu ver aqui. Tixinha. Vai de N. E o Jux tá pensando. Nossa, o Zeke. Ah, opa. Zedão, Zedão, Zedão. Vixi. Zedão, Zedão. Vixi. Dez segundinhos. Beleza. Jux dentro do Ghost. Tá ligado? Ghost no X1. Hashtag Timqueridade. Galera, será que a gente... Eu não sei se a gente tá conseguindo levantar a Hatchboy, William. Seguinte, galera. Como vai funcionar essa grana que a gente tá arrecadando, que no total já são 465 reais? Hashtag Timqueridade. Hashtag Tim Tixão. Valeu, Canene. Como vai funcionar, galera? Metade da premiação vai pro prize pool do mito do X1. Os caras que estão jogando têm uma premiação e tal, que é, querendo ou não, torneio. A outra metade vai pra caridade. Essa semana a gente decidiu... É o topo, pai, sogrão ursão da porra. Ele é uma delícia capa, Tide. Beleza, então. Aí, como é que funciona? Que porca... Ah, agora que eu vi que o mini mapa tá gigante. Ninguém me avisa, né? Que legal. Aliás, vocês devem ter me avisado, aí que eu não consigo ver porque o chat tá uma loucura. É isso? É 30? Seguinte, galera. Aí o que acontece? Pelton Tavares, quero fazer amor com vós e lindo. Ih, declaração de amor aqui. Mas enfim, metade... E a outra metade vai pro Médicos Sem Fronteiras. Então o que a gente vai fazer? Daqui a 45 dias, que é o tempo que o Paypal tem pra não existir mais shortback, a gente manda todo o dinheiro que realmente ficou na conta para o Médicos Sem Fronteiras, essa metade, tá ligado? Então a gente vai ajudar uma instituição de caridade cada vez que a gente tiver o Mito do X1. Então o Mito do X1 vem pra ser uma brincadeira com os caras que estão jogando e o campeão leva uma premiação. A segunda parte é a galera ajudar, porque metade do valor é revertido na caridade. E a terceira é vocês se divertirem vendo um X1 com essa galera toda aí que aceitou o convite. Muito legal mesmo a atitude do Yoda, do Jux, do Rastad e do Tcham de aceitarem. Os caras são super ocupados, fazem stream nessa hora, mas toparam estar aqui hoje no Mito do X1, nessa primeira edição. E a gente vai fazer... A minha ideia é fazer a cada duas semanas o Mito do X1, sempre terça-feira, às 21 horas. Então só pra galera saber, a cada duas semanas é pra ser o Mito do X1. Até pra não ficar cansado do formato, também, enfim, a galera poder sempre ajudar e etc e tal. Não quero também que... Não é pra vocês também ficarem aqui o dia inteiro doando, né? Porque senão o pessoal tem conta pra vagar também, né? Mas a ideia é fazer a cada duas semanas, são duas edições por mês. Beleza? Então só pra galera ficar sabendo aí como vai funcionar e entender. E o botão pra vocês doarem tá aqui embaixo. Tá, galera? É um botão ali, passa a sua doação. É o mesmo botão que vai estar mandando a doação pra cá. Seguinte, vamos que vamos pro jogo, então. Desafio o Tricolusa pro X1, hashtag Tim Caridade. Desafio o Tricolusa pro X1, hashtag Tim Caridade. O Leozão, ó. O Leozão desafiou o Tricolusa. O Tricolusa, fica ligado aí no desafio do Leozão, cara. Opa, eu não troquei lá em cima, né, gente? É o Tichinha contra o... Peraí, deixa eu trocar os jogadores. O jogador da direita é o Tichinha. Não é Tichinha contra a Tichinha, tá, galera? Porque se um Tichinha já tem uma piada ruim. A grita é 60 reais, é no ar. Essa iniciativa é a melhor hashtag Tim Caridade. Agora tá 60 reais, é nóis. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela força, mano. 60 reais é o top donation, então, agora aí, da nossa ação. Vamos lá, então, galera. N no X1 contra Zed no X1. Enfim, até que é um X1 bacana, até que tá de boa, né? Tem dia, assim, um confronto bacana. Porém, o Tichinha é ruim mesmo, não tem o que fazer, né? Ele vai perder, provavelmente, não tem jeito. Ele não consegue aí, por enquanto, enfrentar o Jux. Lembrando que daí o Jux se vencer, ele espera o perdedor de Yoda contra Rastad pra saber quem ele vai pegar, né? Deixa eu andar no seu bugre, papera. Deixa eu andar no seu bugre, papera. Beleza, Matheus. Ó, galera, aqui é de 20 reais, ó. Nice, 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 nice. Ao vivo. Ah, mano, eu mando ao vivo mesmo. Fala até na cara dele, se ele quiser. Fala que ele não sabe jogar mesmo. Mas vamos que vamos. Ele comprou no de doro. Ah, mas no de doro eu tô certo. E o X1 tinha esquecido, esquece. Mas vamos lá. Espada longa pro Zed faz sentido, porque ele pode voltar pra base e comprar um Cetro Vampírico. No X1 faz sentido, porque o Cetro Vampírico também tem dano de ataque. É que o X1 tem um meta peculiar, digamos assim. Eu adoro esse Kappa Pride que vocês mandam no chat. Pode espalhar, pode espalhar esse Kappa Pride aí. Eu autorizo. Pode espalhar mesmo, que eu adoro esse Kappa Pride. Ele é, sei lá, ele é colorido. Ele é bonito. Bom, olha só o Jux. Foi pra cima. Nossa, ele tá ali com... Meu Deus, o dano do Tichinha. Caraca, olha esse dano todo. Ele que vai ter o atordoar no próximo, né. Tá ali já com a passiva ativada, praticamente. O Jux. Ele tem que tomar muito cuidado justamente com esse burst que a N tem, né. Porque o grande ponto da N é o burst, né. Então, simplesmente a ideia é o Tichinha pegar o level 6, dar uma exaustão incendiar e causar todo o combo. E quem sabe mandar o Jux volta pra casa. Nossa, Shuriken iluminada quase termina com a partida. O Tichinha mesmo debaixo da torre tá perdendo muito HP. Vai se reposicionar agora. E o Jux até pode colocar uma sombra e tentar o First Blood, hein. Olha, ele tem uma onda de minias interessante. Será que ele vai tentar? Ele pode fazer isso, o que ele tá fazendo. Ele ser autorizado. Desde que ele fique na rota do meio, ele pode perseguir o Tichinha até a torre do Nexus. Nossa, ele botou ali até uma sombra, mas não pegou. A câmera, por algum motivo, quer mostrar o Tichinha. Leva um hit, leva um hit da torre. Mas ele vai continuar formando, né. 33 nesse momento. Agora 36. Vai voltar à base. É viável sim ele voltar à base o mais rápido possível. Eu te amo, Vazlan, em hashtag volta pra mim. Eu te amo, Vazlan. Volta pra mim, Buda LOL. Que isso, gente. Tem gente tentando voltar ao relacionamento aqui agora na transmissão. Tá louco. Vocês são demais, gente. O melhor são os textos que vocês colocam. Lembra, galera? Vamos levantar a hashtag lá do Team Caridade. Eu tô acompanhando aqui no Tranch Topics. Tô de olho no Tranch Topics do Brasil pra ver se a gente coloca a hashtag do Team Caridade no Tranch Topics. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente no momento não tá, né. Ele não tem um rank Top 20, mas a gente não tá aparecendo aqui no momento mesmo. Mas vamos que vamos. Quem sabe até o final do Mito do X1 a gente consegue colocar a hashtag Team Caridade aí no Twitter. Bom. O que você tá falando? Tropics. Bom, consegui. Tudo que é longo é... Eu tô tentando ler o chat, mas ele tá muito rápido. Olha a build. Nossa! Quatro espadas longas agora pro Jux. Legal. Tá pra Pride. Tá aí. Rxilha. Team Caridade. Hashtag Rxilha. Hashtag Team Caridade. Então a galera da Ilha da Macacada também aí presente na stream do Mito do X1. Vamos descobrir, né. Quem será o Mito do X1, né. Meu pau é grande. Meu pau é enorme. Pega esse dinheiro e doa pros pobres. Que isso, rapaz. Mandou um ao vivo aí. Olha essa boca suja. Olha o ST4 sujo. Olha esses dedos sujos. Sei lá. Fala besteira. Bom, vamos que vamos. Tá aqui agora o Jux então. Tá farmando. Tá colocando a tichinha debaixo da torre. Situação complicadíssima pra ele. Ele não tá conseguindo fazer muita coisa. Galera, agora vai a loucura com o Rxilha. Tá certo mesmo. A Ilha aí sempre ajudando. Eu até esqueci de compartilhar na Ilha. Galera, quem puder, compartilha na Ilha. Qualquer coisa. Quando vocês verem o primeiro post, simplesmente... Dá up no post de alguém que fizer o post lá. Não precisa criar uns 20 mil. Porque senão o Iago vai ficar puto com vocês e vai trancar lá. os posts e a gente não vai conseguir postar o mito do X. Olha a troca. Olha o Tichinha. Meu Deus. O Tichinha ganhou. É um milagre. É um milagre incrível. Eu não tô acreditando. O Tichinha ganhou. Meu Deus do céu. O invocador saiu do jogo. Estou sem palavras. O invocador saiu do jogo. Estou sem palavras. Pra este momento. Meu Deus do céu. Inacreditável. Inacreditável. Eu tô... Eu tô... Eu tô sem palavras. Aqui deu um bug aqui no cliente. Eita. Bugou o cliente. Aí. Totalizou. Gente do céu. Tichinha. Eu retiro o que diz. Com Deus me deito. Com Deus me levanto comigo. Eu calo comigo. Eu canto. Eu bato. Um papo. Eu. Bato. Um ponto. Eu tomo. Um brinque. Eu fico tonto. Ai. Esse saldinho. Primeiramente fora temer. Muito bacana a iniciativa Tóvaco. Valeu. Falou. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Eu tô chorando. Para você conseguir seu elo merecido. Toma no... Naquele lugar. Não quero falar. Ai. Meu Deus. Ai. Vamos chamar o Yoda. E o Rastad. Vamos lá. Yoda e Rastad. MD3. Vamos que vamos. MD3. Yoda 1. Rastad 2. Vamos lá então. Cadê aqui? Deixa eu só fazer... Deixa eu só fazer. Eu não conto. Tichinha nosso. O triângulo amoroso não morreu. Eu vencei o tombo. Ah rapaz. Eu não tenho triângulo amoroso nenhum mano. Não me mete nesse louco aí. Que eu não faço parte desse bagulho não. Deixa eu ver aqui. Vamos votar. Votar não. Sortear. Número 2. O Yoda então. Rastad decide o lado. Nos jogos 1 e 3. Yoda. No 2. Rastad. 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 Agora o bicho pega hein. Agora ó. Yoda. O seu urgote. Deixa eu botar aqui nos det... Ó. Opa. Aqui. Yoda aqui com o seu urgote belezinha. Todo mecanizado. E Rastad aí sem skin. Rastad foi pro... Feijão com arroz aí das skins. Yoda já aparece. Tô bocão. Vê se ainda irá narrar nossa história de amor. Nosso rala e rola. 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 Nossa olha a troca gente. Os caras tão putaço aqui já fazendo essa troca. Mas vai tá tudo certo. Eles vão voltar a base é claro. Ainda dá tempo. Interessante o... É que assim. Ano passado quando eu fiz o X1 das estrelas. Não tinha ainda essa poção. E o Yoda digita 1. Hasta digita capa que é poquipá. Capa que é poquipá. Mas enfim. O ano passado não tinha poção do corrupto né. Acho que é isso. Poção do corrupto. Poção do corrupto. Não. Poção corrupta. Beleza. Poção corrupta. É. Eu ia fazer uma piada aqui. Mas eu vou ficar quieto que né. Melhor não. Mas então. Poção corrupta. O que acontece. Não tinha esse item né. E é verdade. Uma pequena ajuda aí para a iniciativa capa. Valeu. Vivo. Obrigado cara. Lembrando galera. 50% vai pro prize pool. 50% vai para o médico sem fronteiras. Então desse 715 aí. Só dividir por dois. Metade pra lá. Metade pra cá. E vamos que vamos. Bom. Enquanto isso. Aqui a gente já começa o confronto né. Interessante que o Urgot. Pra quem não sabe né. Pra quem não entende muito do X1. O Urgot ele é muito forte no X1. Ele é um dos principais campeões. Inclusive no X1 das estrelas. Muitas vezes tivemos esse confronto Urgot contra Urgot. Na grande final no ano passado. Entre o Takeshi e o Yang tivemos Urgot. Se não me falha a memória. A última partida do Yang inclusive. Ele foi de Urgot. E ele venceu evidentemente. O Yang foi o campeão do X1 das estrelas 2015. E ele é um campeão muito forte. Por quê? Justamente isso aí. Ele causa muito dano de longe. Inclusive vai pra cima. Mas nós estamos dos dois lados. Pelo visto não tem o E ainda. O Rastad. Ele tem que se reposicionar agora. O Yoda aproveita. Causa bastante dano. O ponto é. O Rastad ainda tem um incendiário. Ele pode tentar explorar isso. Mas que nada. Ele tinha um E sim. Aí pegou o veneno. O Yoda bateu. First blood. Fica nas mãos do Yoda. Que abre 1x0 no confronto. Rapaz. Foi rápido. Foi rápido. Foi ligeiro. Foi sucinto. Ih rapaz. Já xingou. Já mandou. Ih rapaz. O Rastad já ficou puto. Mas calma lá. Calma lá. Que aqui a gente ia dar paz. Aqui ninguém quer briga. Aqui a gente ia tudo... Mano eu só quero saber. Por que que o cliente do LoL não... Gente. Eu vou fazer o seguinte. Só um pouquinho. Eu vou abrir e fechar o cliente do LoL. Ele tá com algum bug. Eu não sei por que que ele tá assim. Mas ele tá com algum bug. Isso é evidente. Vocês tão ouvindo aí que eu tô abrindo o cliente. Cadê aqui? Gente. Só vou tirar o cliente agora. Porque eu vou botar minha senha. E eu não vou meter o louco aqui. De botar minha senha. Beleza. Pronto. Tá logando. Tá. Agora foi. Agora o cliente tá aparecendo. Obrigado. Obrigado. Agradecemos aí a sua vontade imensa de querer trabalhar. Vamos pro segundo jogo. X1. Olha isso. Mito do X1. Escolhas as cegas. Apenas o saguão. Ok. Rastad yodel. Rastad yodel. Cadê? 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 Peraí. Isso vem que não deu o bug do spec. Ó. Enfim. Só yodel aceitar. A gente vai pro próximo jogo. Da hora galera. Vamos levantar lá. Hashtag. Hashtag team caridade no Twitter. Hashtag tudo junto. Hashtag team caridade. Deixa eu ir aqui. Go. Vamos lá então. Deixa eu ver se o hashtag team caridade já tá aparecendo. 3 stocks. Vamos lá. Por enquanto não. Mas quem sabe. Quem sabe. Tenho certeza que a galera tá se forçando. Vamos que vamos. Vamos lá então. Tá 1x0 para o Yoda. Tá galera. Ah. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Pra ninguém ver os picks né. Já vou arrumando aqui também o... O jogador da direita. Yoda Godilu. Narra meu X1 com o Leozal Tobokuelk. Narra o X1 do Tricoluso contra... Eu não peguei o nome do outro ali agora. Peraí. Deixa eu só arrumar aqui gente. Placarda da esquerda 1x0. Então se o Yoda ganhar vai pra grande final. Se o Yoda perder a gente tem o terceiro e último jogo. Quem perder o confronto pega o Tixinha lá na Loser MD3. O Hashtag já escolheu o campeão dele. Daqui a pouquinho eu já mostro. Ah. Tá brincando que o hashtag team caridade. Caridade apareceu. Caralho. Aqui pra mim não apareceu. Mas tô falando que apareceu. E agora? Meu pau tá mole. Meu pau tá murcho. Pega esse dinheiro e para os futuros difuntos. Caralho. Mas não sei se é muito genial. Cara. Pra mim não tá aparecendo o hashtag team caridade. Pra mim. Mas se já começou a aparecer pra vocês. Tá ótimo. Não tem problema. Tem que abrir aqui. Ixi. Que isso gente. Vocês são louco. Não mete esse louco não. Caralho. Me mandaram que o team caridade tá em décimo segundo. Isso não aparece pra mim, velho. Décimo segundo. Não tá, velho. Mas enfim. Se já tá aparecendo pra alguns. É o que importa. Mas vamos continuar, galera. Não é pra parar, não. Hashtag team caridade. Vamos que vamos, caralho. Vamos botar essa hashtag aí. No top 1. Pronto. É, vocês vão usar aquela troca lá de sempre, né? Tá ok, velho. Olha o que vamos. Vai começar o joguinho. É verdade, mano. Cadê o maconha essas horas, velho? Maconha doa pra Deus e o mundo. Mas na hora da parada aqui louca do Médicos Sem Fronteiras, ele sumiu. Deve tá dormindo. Sei lá onde é que ele tá. Pô, tira ele, que senão ele vai desligar o computador. Gente, o meu gato quer desligar o computador. Ele não é zoeira. Meu gato tá afim de desligar o PC aqui, galera. Momento de tensão. Ele tá brincando com o bagulho do modem. Ele quer desligar a internet e eu o PC junto. Bom, enfim. Voltar pro jogo aqui. Seguinte. Vayne contra Nunu. O Yoda foi com a mesma itemização, só que com um campeão diferente. O Rastad foi com a Vayne. Tá tentando causar bastante dano. A vantagem aqui é na distância, só que é um problema, né? O Nunu, ele tem a passiva que ele consegue usar uma skill, né? Depois de um tempo, sem custo de mana. Então, nisso ele aguenta de boa. E o Q do Nunu, ele é muito forte no X1. Então, vai ser bem difícil pro Rastad, mesmo sendo uma Vayne, mesmo atacando a distância, fazer essa troca. Ó, o Yoda já tá ali com o Q. Ele pode dar mais um Q de boaça. Caiu, caiu, caiu. E o que acontece? Ó, ele fica dando toda hora esse poke, tá ligado? Só que o Yoda tá perdendo experiência também ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado. O grande ponto aqui vai ser o Yoda esperar o level 6. Usar o zero absoluto no momento que o Rastad tentava ir pra cima. Até, inclusive, pode ser o momento que o Rastad ultar e ele usa o ultimate. Ou o Rastad baita o ultimate do Yoda. Também pode ser uma possibilidade. Nossa! Quase morreu aqui o Rastad. O Yoda tá com o toque ígneo, né? Ele tá com o toque ígneo, por isso que ele tá com esse dano aí contínuo. Não é bom, porque ele joga o Q e dá o toque ígneo. Joga o Q e dá o toque ígneo. E aí acaba ajudando bastante ali na hora da troca. Não, esse bait eu não vou cair, galera. Esse bait eu não vou cair. Eu sei que a estrela não caiu. Vocês não vão me enganar tanto assim, não. Galera, 20k de viewers. Caralho! 20k de viewers, galera. Parabéns. Parabéns, galera. Valeu. Vocês são realmente incríveis. Nosso primeiro mito do X1. 20k, velho. Olha que louco. Ó, galera. 20k. Arrecadamos já. 785 reais. Então, dividido por 2. Como eu não sou bom de conta, eu vou, obviamente, usar a calculadora. 780... Calculadora? Nossa, a calculadora travou no meu PC. Beleza, então, né? 785 de usos por 2. 392 reais, 50 centavos. Pra galera do Médicos Sem Fronteiras. Garota pistola tentando desligar o PC. Então, diga... Vral, 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 vral. Galera, vamo lá, galera. Vamo chegar em 1k, galera. Vamo chegar em 1k. Vral, 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 vral. Vamo que vamo, vinte e sete a vinte e três Tá aí então essa troca O Yoda só quer saber de rir Da cara do Rastad É basicamente essa a ideia aqui Vinticar por causa do Yoda, por causa do Yoda Por causa do Rastad, por causa do Tichinha, por causa do Jukes Por causa de vocês galera, por causa da causa Vocês são realmente incríveis Estão de parabéns, todos vocês Opa, teve mais um zonete aqui que eu não vi Voz do Guga me trola Tá no trend A hashtag, vocês estão me enganando Que eu sei que vocês estão me enganando Deixa eu ver Não tá, aqui na minha Não tá velho, deixa eu ver Opa, olha só o Yoda incendiar Exaustão Exaustão acabou parando muito do DAD e quase Que o Rastad foi eliminado O Yoda ainda tem o teleport Então ele pode trabalhar em cima desse teleport Pra tentar realmente Criar uma vantagem Criar uma possibilidade de conseguir Eliminação em cima do 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 O Yoda conseguiu a eliminação em cima do Gastad Perdão, travei aqui gente O famoso laguei Ahn E vamos ver se ele consegue Ele só tá rindo aqui né o Yoda Eu quero saber dos risos Vou doar confiante de que vou ganhar e pegar de volta aqui Paul Daniels Oh Daniels E aí meu filho Tudo bom? Você vai ganhar cara, você vai ganhar O próximo eu vou te chamar, tá ligado Valeu Daniels É o Daniels mesmo né Que eu nunca Deixa eu ver Tweet.tv Barra Daniels Vamos ser decorada É o Daniels, valeu Daniels, obrigado aí velho Daniels que topou jogar Só que eu até chamei ele Mas ele é player da INTZ e tal Daí tem uns servos diferentes Eu não ia conseguir liberar tão rápido Aí essa semana foi os nossos quatro convidados Eu convidei o Daniels galera, ele não se convidou Que isso Eu já tinha convidado ele mesmo Olha só Rastad Ih Rastad, você soltou sem mana? Ih rapaz Essa detector aí obviamente é pra parar né o Rastad Quando ele... Olha o Yoda Zero Absoluto O... Force Blood Yoda fecha a série 2 a 0 Vai pra grande final do mito do X1 E agora o Rastad Pega aí o tichinha Na MD3 Eu fiz uma donate só Que N apareceu Olha aí PLS Deus, Deus O cara fez um donate e não apareceu Deixa eu ver aqui Ah, Deus Diego, olha o que fez Ah, tem uma música que você pediu né Põe essa música antes que comece Todos gostam Antes que comece, tá Antes que comece Então antes que comece Então vou esperar quando começar o jogo Então gente, tá aí Yoda então HUM 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 Ele já começa 1 a 0 na final Lembrando HUM 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 Eita Tô tipo o Michel Temer aqui mano Parece que tá encapetado Vamos lá É... Tichinha 1 Rastad 2 Vamos fazer o sorteio dos ladders Cadê a tela? Deixa eu só botar aqui Yoda 2 a 0 Yoda 2 a 0 Yoda 2 a 0 Tá na final Tinha Rastad Sorteio 2 Quem é 2? Rastad Desci Jolado No Jogos 1 e 3 Tichinha No 2 Vamos Então go Bora meus caros amigos e amigas Deixa eu botar aqui no No LoL Deixa eu ver se teve alguma doação Ah parou Vamo que vamo Agora a hora do Jogra meu povo amado brasileiro Vamo que vamo Não conhecia a música Muito boa a música adorei Tichinha House Parabéns E pra quem não conhece a música está aí no chat de vocês Disponível para todo o Brasil E para o universo Para quem não Ó Subscriber só para botar a música A música está aqui para vocês no chat Sejam muito felizes Curtam ela Deixa o seu like Inscreva-se no canal Brinca essa música não é minha Vamo que vamo então Vamo que vamo 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 Ahem Seguinte Galera Ahhm Bora Xaxe está liberado Pode spavar Trofas liberadas Vamos que vamos, clã. Nossa, eu tinha que colocar a Cetila lá na frente. Acho que a galera tava doando. E não apareceu na stream, eu tô muito louco. Ah, vamos que vamos. Isso aí, gente, galera. Começa o confronto, então. Opa. Vem pra cá. Primeiro, Tichinha contra o Rastad. Varus contra Catelyn, Catelyn contra Varus. Tichinha repete o biscoito. Lembra, galera, que é MD3, tá? E quem perder, tá fora. Quem ganhar, vai pra final contra o Yoda, contra o Trabzon. Beleza, mano? O que tem câmera? Que susto, gente. Achei que tinha feito coisa errada. Oitenta por cento para a caridade em Tôbaco dele tinha. Meu Deus, gente. Meus gatos querem se matar aqui. Só um momento. Tensão no ar. Preciso fazer aqui o movimento. O Rengar aqui está atacando. Eu tenho seis gatos. Por isso que tá rolando um clima de tensão aqui. Galera, o hashtag Team Caridade, como é que estamos? Vocês que estão mais atualizados, mais ligeiros que eu. É, por enquanto aqui não aparece nada. Deixa eu ver aqui no celular se aparece o hashtag Team Caridade. Vamos atualizar aqui. O Famoso F5 no celular. Não tá aparecido. Beleza, então. Vamos lá, a gente vai conseguir. Até o final do Mito do X1, a gente chega com a hashtag Team Caridade. Top 1? Tá louco? Top 1, Bex. Vocês estão me dando bait. O famoso bait, galera. Vocês não vão me enganar. Não vou cair nesse papo. Gratão IGST Vara no próximo Mito do X1. Opa! Gratis IGST V? Pode ser, velho. O Gratis eu chamei, galera. Só que ele tinha compromisso. Eu até chamei o Gratis, mas ele tinha compromisso. Ele não poderia participar do Mito do X1 dessa semana, mas ele adorou a ideia. Agradeceu o convite. Nossa, olha, bora. Eu tinha Mukame menor que 3. Eu tinha Mukame maior que 3. É, só que o maior que 3 é um coração, né? Mas tudo bem. Rock Lee. Aí ele tinha compromisso e não pôde participar. Oit, galera. É o que vamos. O jogo tá calmo, tá tranquilo. A gente tá nesse work work aí. Tentando colocar a hashtag. O chat é o melhor, velho. Vocês são muito loucos, mano. Shad contra o Tixinha. Vou chamar o Shad. Pode deixar. Galera, vou chamar muita gente, velho. Muita gente. Eu quero fazer um Mito do X1 só dos casters. Quero fazer um Mito do X1 só com streamers. Com as meninas, no caso. Com as mulheres. De youtubers. De times. Aí a gente faz um time só inteiro. Meu doll, Nate, não apareceu, ai. Meu doll, Nate, não apareceu, ai. Ixi, pitico. Ó, agora apareceu, mano. Agora apareceu. Não vamos reclamar. O que importa é ajudar. Deixa eu baixar o som aqui pra que tá troca. Eu dou isso também. Dois, parabéns de aliviadão. Hashtag Team Caridade. Isso aí. Hashtag Team Caridade. No Twitter. Manda assim, tipo, qualquer coisa. Escreve qualquer coisa. Se vocês quiserem. Tá liberado. Mas escreve alguma coisa. Porque senão ele não identifica. Hashtag Team Caridade sozinho. Ele não conta. Pelo menos é o que me falaram, tá? E não custa nada escrever, sei lá. Oi. GG, tô torcendo pro Yo, tô torcendo pro Tixinha, tô torcendo pro Hashtag, tô torcendo pro Jux. Qualquer coisa do gênero aí, só pra contar lá certinho. E a gente colocar essa hashtag no Trade Topics. Vocês veem que a hashtag não tem nada a ver com... Nossa, ele fez a gota. Eu participo no X1 das garotas. Quem é que mandou isso? O Daniels. O Daniels. Pelo cabelo. Tem que ser um cabelo muito ceboso, muito bonito. Opa, olha o X1 do Tixinha. Capaz, Tixinha tá quase... Nossa Senhora. Tixinha. Tixinha. Meu Deus. Olha a vida dos dois. Nossa, o Hashtag desviou do quê? 100 de HP pro Hashtag. Tá tomando a poção de vidro. Tixinha tá comendo o biscoito ou a bolacha. Treta tá instaurada. Pode chamar de biscoito. Olha. Rael. Bugou. Bugou do leite. O Rael se invocado aqui no Hashtag. Não encaixou o ultimate. Faz parte, gente. Errar é humano. Não deu certo. Fica pra próxima. Mas tentou. Mas tentou. Que merda. É, faz parte, Hashtag. Faz parte. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente erra. Mano, dá pra acertar todo dia, né? Eu nem consigo fazer de tão rápido. A menina do Google é ligeira. Enfim. Hashtag votou base. Comprou mais uma lâmina de rote. Tieta com picareta. Daniel, você ganhou um carinho aí do Luiz, cara. O Luiz que é quase nosso top donator, né? Junto com o... Nossa, deixa eu pegar o nome dele aqui agora. Opa. Acontecendo aqui ao ouvido. Cadê? Cadê aqui? O nosso... O Shobung. Shobung. O Shobung é o nosso top donator. Uma doação única, né? Ele doou 200 reais. Eu tô vendo muita gente falando. Ah, tô boco. Dessa vez eu não vou conseguir doar. Mas na próxima eu dou. É isso aí, galera. Eu acho assim. Não tem problema, galera. Se não conseguir doar agora. N-A... É N-A. N-A pra nada, né? É verdade. Porque ele comprou essa... Nossa, por que ele comprou essa detectora? Aí, Rastad. Aí, Rastad. Meu Deus do céu. Como ele não morreu? Nossa senhora! Olha isso! Tixinha. Quem tá na sua conta? Você não joga tão bem assim pra ganhar. Meu Deus! Olha esse Tixinha! Caralho! Ganhou do Rastad. 1x0, Tixinha. Cara, se a final for Tixinha e Yoda... Meu Deus do céu. Que mundo que eu estou vivendo. Que mundo que eu estou vivendo pra ver Tixinha ganhando do Rastad, velho? Que isso, mano? Não sei o que falar, apenas sentir. O que é maior, a testa do Tôbaco ou a rola do GST Vara? Ah, com certeza o GST Vara. Com certeza o GST Vara. Isso ali garanta. Não que eu tenha visto. Fique muito claro. Tôbaco, te amo, menor que 3, menor que 3. Ah, valeu, Exner. Obrigado, velho. Obrigado aí. Eu queimo vocês aí que estão ajudando na stream. Faker mandou doação. Cadê o Faker? Quem é o Faker, gente? N.A. Rastad. Ah, Tio Tio do Cleit. Tio Tio do Cleit. Bom. Galera, então já conseguimos R$1.110 arrecadados. Então, por enquanto, R$555. Opa, mais uma. Ah, tá, ele só atualizou. Desculpa, ele só atualizou ali. Então, agora vamos lá. Vamos arremolar. Alô, Brasil. Asta comprou uma Pink no X1 Cava. O restante do X1 Cava não comprou a Pink por causa da torre. Ah, mas quem levou a torre foi o Tixinha, né? Nada a ver. É, foi nada a ver. Dei de Tixinha como assim e vamos do asada. Vamos do asada, foi ótimo. Então, galera. Enfim, vai atualizar daqui a pouco. Mais R$1.120, então R$560,00, então, para o Médicos Sem Fronteiras. Vim dizer que amo o Toboco menor que 3, hashtag Tinkeridade. Que doou? Ó, gente, a Dani doou. Ó, que legal. Obrigado, amor. Eu também te amo. Eu deixo a música frita aqui, mas vou deixar mais baixa, tá, galera? Enquanto eu falo com vocês. Enquanto eu falo, meu clima é derrestado. Caiu o stream não, louco. Fala isso, já está bloco pra lá. Tixinha está do lado esquerdo da Tartan, beleza. Um jogador da esquerda, Tixinha. Vamos atualizar o placar. O placar da esquerda 1 a 0. Cara, eu não acredito que Tixinha toma a partida da final contra o Yoda. Tem muito isso, tô vivendo. Bom, beleza. A gente bota a música de novo depois. 300! Que isso? Sadoc, que isso, meu filho? Arrastado seu cabalo imundo, perdendo pro piadeiro. Kappa, hashtag Tinhoda. Boa, Sadoc. Mandou bem, moleque. Obrigado, Thiago Mello. Obrigado, Luiz, de novo. É o Sadoc é o cosplay do Maconha, velho. 300 Tamer. Ou Dilma. Se você acredita que foi golpe. Chama do jeito que você achava melhor. Desculpa pelo doll, Nate, mais um 8 menor que 3RX, Ilha. Espera aí, esse foi do Breno Garcia. Como é que vocês bugam, velho, o negócio do donation? Como é que vocês bugam, velho? Vocês conseguem até bugar o bagulho. Toboku, é tu que tá fedendo cu, virgem. Me abstenho. Prefiro não comentar essas calúnias. Galera, vamos ver de novo aqui se a gente tá com a hashtag lá do Tim Caridade, hein? Asterisco, 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 asterisco. Você tá de brincadeira que você fez o asterisco. Galera, aqui pra mim a hashtag Tim Caridade não está aparecendo no celular. Mas enfim. Calum, lol. Não apareceu o seu negócio, mas é Liara teu... Ah, não vou falar isso. É Liara te ama. É isso que ele falou. Hashtag Tim Caridade. Gostei. Isso aí. Kappa Pride. Ah, galera. Vocês falaram do Dioco? Só pra saber, tá? Amanhã eu vou aproveitar aqui a deixa. Amanhã estreia o X1 com o Toboku, tá, galera? Então amanhã estreia meu programa de entrevistas. E o primeiro entrevistado será o Dioco. Enfim, fica o convite pra vocês, vai ser às 20 horas, horário de Brasília. Tá aqui no canal, tweet.tv.br. Então amanhã, o X1 com o Toboku, a estreia. E aí o primeiro entrevistado será o Dioco, professor. Vai, Corinthians. Eu moro aqui do lado do Parque São Jorge, pra quem não sabe. E olha agora, exaustão dos dois lados. Vamos incendiar também. Tixinha tenta sair agora o dano causado gigantesco. O first blood nas mãos do Rastad, do Boludo, do Argentino, do nosso hermano. Que agora vai pro confronto final contra o Tixinha. O cego de um olho, mas que ainda assim conseguiu vencer uma partida. É inacreditável esse X1 aqui. Só acontece coisas bizarras. Coisas que o mundo não consegue entender. Ah, de novo bugou o cliente, né? Filha do mamãe, né, velho? Pra um cara falar outra coisa. Pronto, foi. Mito do X1. Então tá aí, um a um. Beleza, dois invitados. Quem ganhar vai pra grande final. Perdeu 200. Ah, perdeu 200, é verdade. Não, mas eu acho que ele quis dizer que se o Tixinha ganhar a série. Se o Tixinha ganhar a série, ele vai dar os 200. Calma lá, calma lá. Vamos lá, então. Let's go. Tá aí, então. Vamos pro próximo, Tchoco. Placar esquerda. Estágio 11. Placar direita, né? Peraí. Pousar a música, depois a gente volta. Não, eu fui lerdo, eu fui lerdo nessa. Desculpa, galera. 30 segundos para a liberação das tropas. Cruzeiro e Inter em Caivês FLW. Pergunta amanhã da Pérola, por favor. Pergunta, pode deixar. Lembrando, galera, então. Faço convite pra vocês. Amanhã, 20 horas, eu estreio o X1 com o Toboco. Vou entrevistar o Dioco, tá, galera? É problema de entrevista mesmo. Como você sabe, o meu nome é sem dó. O que é o X1 com o Toboco é a mesma coisa. E... Vai colocando a cabeça, depois o membro. Que isso, rapaz? A IVC dá tapa na cara dela e chama de piranha. Que isso, rapaz? Que maldade é essa? Aí, seguinte, galera. E 14 horas, tudo random, tá, galera? Amanhã, 14 horas, tudo random. Vamos falar, analisar os times do Mundial 2016. Eu, Dioco e Lunassi. Amanhã, 14 horas, eu, Dioco e Lunassi. E aí, às 20 horas, X1 com o Toboco com o Dioco. Vai ser o nosso primeiro entrevistado aí do X1 com o Toboco. Beleza? Pra não perder nada disso, segue o canal. É de graça. É só pegar a sua conta aí da Twitch e clicar ali no Seguir. E somos todos felizes pra sempre. Beleza? Um brejo no coração de vocês, no bumbum. Bom, vamos lá, então, agora. Seguinte. Então, o Tichinha... Aliás, o Rastad pegou... Ah, tá invertido, né? Inclusive, o Rastad do lado esquerdo. O Tichinha tá do lado direito. Vamos lá. Tem dois Tichinhas? Como assim? Rastad. Beleza, mano. Um a um, quem vai ser? Vai pra grande final contra o Yoda, contra o Trabson. Tichinha já tá aqui só usando seu Nunu. Com esse meta, como falou ali o Rastad, esse meta tank aí, né? Que existe no X1, porque ele é realmente bem diferente. Enquanto que esse Lucian dele aí tá tentando causar o máximo de dano. Só que, cara, não se enganem, Nunu é muito forte no X1. Ele tem essa parada do consumir, né? Então ele consegue regenerar muito da sua vida. Consegue farmar também com isso. Ele vem com a poção... Poção corrupta. É, poção corrupta, que a gente aprendeu hoje na Steam, que é a poção corrupta. Tô, vou fazer um churras com meus amigos. Opa. Você acha que três quilogramas de linguiça dá pra vinte comer? Pô, Leozão, eu sou vegetariano, cara. Então, nem vinte comer, nem trinta comer, nem nada, velho. Esse papo aí da linguiça não vai rolar comigo, não, mano. Deixa pro Tichinha, esse papo de linguiça aí. Ele gosta dessas coisas. Bom, enquanto isso, rastagem aqui 17 a 11, não farme. Você tem uma cadela chamada Nabunda. Você vai atravessar um rio, mas Nabunda não sabe nadar o que você faz. Deixa Nabunda ou leva Nabunda. Ai, 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 ai. Eu não deixaria meu cachorro morrer lá, então eu levo ele. Mas eu não vou falar o rastead. Mas eu levaria o meu cachorro, porque eu não gostaria que meu cachorro morresse. Vamos lá, então. Mas, vinte, vinte, vinte e três no farm. Vinte e três, vinte e quatro agora no farm. Para o rastead. Quatorze pro Tichinha, gente. Eu preciso narrar, gente. Vocês tem que deixar eu narrar aqui, senão eu vou conseguir manter a compostura. Um, Tchinho, dá dois. Tchinho, tô bloco ou três. Tchinho, cirilu. Tchinho, tchinho, lá. Eu volto no dois. Tá, aí o rastead volta. Ih, rapaz. Rastead, se você tiver ouvindo, se você tem três meses de delay, para você ganhar de Nunu, nesse caso, você tem que ir para o farm, mano. Vai para o send farm. Cheiro de cu virgem é seu. RX, zilha. Eu não sei de nada disso aí, mano. Isso é que tá falando aí, mano. Isso aí não me pertence. Caralho, velho. Hashtag Tim Caridade tá aparecendo em nono lugar, mano. Para um cara aqui no celular. Por que que para mim não aparece? Nossa, tô muito afim de falar palavrão, velho. Cacete. Hashtag Tim não aparece para mim, velho. É bizarro. É bizarro. Não aparece para mim. Ah. Vai, enfim, galera. Vamos lá. Hashtag Tim Caridade. Não para. Primeiro pôr ela de quatro. Dá uma cuspida no cu dela e mete um rumo nas costas dela para a bunda e relaxar. Ai, dá uma. Vocês estão muito palavrão, velho. Lambida no cu dela para dar uma mais uma molhada e depois é pirocada no cu da cadeira na noite. Opa, olha a troca. Exação para os dois lados. Gastar de utilizar. Mole, pô, tchimba de protetinha. A galera dá uma conferida nas camisetas. É nóis. Inacreditável. 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 O Tixinha está na final contra o Yoda. Eu não consigo acreditar nisso, velho. Sério mesmo, eu não consigo acreditar nisso. Tixinha está na final contra o Yoda, gente. Que mundo estamos vivendo. Lembrando, começa um a zero para o Yoda. Tá, galera? Porque ele já vem da Winner. Mito. 2x1. Vamos rapidão. Caraca, Tixinha. Sério mesmo, velho? Mas vai tomar um sacode do Yoda? Opa, é verdade. 200 reais. Vai ter que doar 200 reais. Que você é vegetariano. Você gosta de verdura. Então, capa. Leuzão, essa foi boa. Sai legal. Sai legal. Eu vou tirar todos. É, tira todos e fecha a porta. Tira o Sirius. Show. Sai, sai Sirius. É, tem que tirar os gatos aqui, que senão eles vão desligar o PC. Eles estão, tipo, super, hiper, mega animados hoje. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer aqui a nossa votação. Tem que doar 200 reais, hein? Vai ter que doar 200 reais agora. Quem que deve tá? A hashtag Tintixinha até é oferecimento. Chegou de R$1100,00. Oferecimento do hashtag Arena Bulldogs. Não sei qual é. É que sai negão é porque ele é o meu gatinho preto. Eu chamo ele de negão. É isso que eu falei, sai negão. Entendeu? Vocês levam tudo pra maldade. É que eu também sou besta, né? Fala isso lá na hora da stream. Eu ia cozinhar um ovo. Mas quando fui abrir o ovo, saiu um pinto. Tem problema se eu cozinho com pinto dentro? Vocês estão falando só piada ruim, velho. Vamos lá. Generate 1. O Yoda, então. Yoda decide o lado nos jogos 2 e 4. Tintixinha 3 e 5. Quanto a gente já arrecadou com essa doação do coisa? Do nosso cara Chagun? Quase 2K, galera. Quase 2K já. Então R$1.000,00 praticamente já tá indo aí para o... Médicos sem fronteiras. Show de bola, galera. Parabéns. Oi, deixa eu tirar. Pronto. Eu não sei o que eles falaram no chat. Que legal. Deixa eu só atualizar aqui o chaveamento. Só para eu ter salvo aqui. Rapaz, o Tixinha ganhou, velho. Que mundo estamos vivendo. Então o Yoda e o Tixinha na grande final. Já vamos arrumar aqui, né? O Yoda vai do lado esquerdo. Então o Yoda... Contra o Tixinha. Ah, o Yoda contra o Tixinha, tá certo? Placar da esquerda, zero. Só isso. Pronto. Tá aí, então. Mítodo X1. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração, quero ver você. E mandando salve. Vamos lá, então. NA placar, errou. Tá certo, galera. Ah, desculpa. Nossa senhora. Roubei aqui pro... Ai, meu Deus do céu. Uma ajuda nice aí pra vocês. Lembrando, né, galera. Vou mostrar aqui o site rapidão. Pra quem ainda não viu. Aqui, ó. Médicos Sem Fronteiras, tá, galera? Pra quem não conhece, uma organização sem fins lucrativos. Mundial. É, até eles mostram aqui, ó. O que eles estão ajudando, ó. Pelo que entendiam, o que eles estão ajudando neste momento. Nigéria, crise humanitária ainda grave. Síria, mas o hospital é destruído. Ah, aqui são notícias. Desculpa. Mas, enfim. Eles estão mostrando aqui tudo que eles... Onde eles estão ajudando. Acho que aqui fica mais fácil, né, os projetos, né? Os projetos do Médicos Sem Fronteiras. Vamos ver aqui. Cara, é muito lugar. Ó, Médicos Sem Fronteiras leva ajuda humanitária a pessoas em cerca de 70 países. Galera, olha isso aqui. Isso aqui são todos os lugares que o Médicos Sem Fronteiras ajuda no mundo inteiro. Tirando a Austrália. É que, eu acho, país de primeiro mundo, até provavelmente não sentou de ajuda. Mas, enfim. Olha a África, galera. Aqui a gente sabe o que acontece na África, né? É uma extrema pobreza absurda. Até pra quem acompanha os vídeos do Médicos Sem Fronteiras, eles fazem... Eles juntam esse dinheiro. Acaba ajudando em vacinas de sarampo, alimentação. Eles conseguem salvar muitas vidas lá. Principalmente de crianças. Que eu acho que esse é o grande ponto, né? Tentar salvar todas as crianças possíveis pra que elas tenham uma vida legal. Porque elas têm a oportunidade de tentar ser alguém na vida, né? De tentar, realmente, lutar pelo que eles acham certo, né? Então, a gente vê aqui também Tailândia, Índia, Afeganistão. Tem, inclusive, uma ajuda aqui no Brasil. Pelo que parece aqui nos... Parece ser Centro-Oeste. Não consigo identificar exatamente. A gente vê também ajuda aqui na parte da Síria, né? Pra quem tá acompanhando, né? Toda a questão dos refugiados, né? Que estão saindo da Guerra da Síria. Enfim, é uma galera aí que ajuda muito. Até pra quem vê as notícias, recentemente, eles, infelizmente, né? Se eu não me falo na memória, eles perderam alguns médicos do... Eles perderam alguns médicos recentemente, alguma coisa do gênero, porque... Nossa, sério que eu tinha vencido sem maestria, mas é um gênero, né? Tá tudo que faz x, você vai perder igual. Bom, enfim, eles fazem muita caridade mesmo. Os caras são demais. Já acabou a música. Até esqueci de tirar a música. Terremoto. Terremoto também. Verdade. Camisetas estilos sem fronteiras. Ganks.com. Estilos sem fronteiras. Valeu, Diego. Obrigado pela doação, velho. Começa aqui o X1 entre o Yoda e o Tichinha. Lembra, galera? Estamos quase acumulando aí 2 mil reais em doação. Show de bola, galera. 1985. É, olha. Alguém arredonda. Ai, meu Deus do céu. Alguém arredonda esse 69, pelo amor de Deus. Eu tenho toque a valores não exatos. Por que tá um a zero pro Yoda? Porque o Yoda vem da winner. Ele vem da winner. Ele vem da winner e, portanto, ele... Ele simplesmente... Começa com um a zero. Ele foi o campeão da winner, então começa com um a zero. Galera, lembrando, vamos levantar a hashtag Team Caridade lá no Twitter. Hashtag Team Caridade. Bora que bora. Vamos botar no Twitter Talks. Eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, que pelo menos no meu celular não aparece a hashtag Team Caridade. Infelizmente. É, eu é pre-lower. Isso aí. Vamos lá, galera. E, pessoal, já desde já, antes de terminar aqui, já vamos agradecendo a todo mundo. Tá em nono. Galera, eu juro por Deus que não tá aparecendo pra mim. Galera, desde já, agradecer a todo mundo que tá marcando presença aqui no Mito do X1. Só pra vocês saberem, é um programa... É um programa, né? Enfim, é um quadro. Que é pra rolar aqui no canal a cada duas semanas. E sempre com essa ideia da doação, de ajudar uma instituição de caridade. Aqui, a gente faz 50% pro esterro, 50% pra instituição, mas a galera aqui, pelo visto, geralmente vai doar 100% pra instituição de caridade. Então, todo o valor que vocês estão vendo aí é arrecadado. 100% dele tá indo pro Médicos Sem Fronteiras. 100%, galera. E acho que, enfim, é incrível o que vocês estão fazendo. É sensacional. Vocês são absurdos demais. Olha agora. Oi! Enquanto isso, olha o tichinha! Vai sendo eliminado! Tem o veneno em cima dele. Nossa! Ele tá vivo! Caraca! Tichinha está vivo! É um milagre do senhor. Ele iluminou o tichinha. 16 de vida agora que o Direct Camera for pra lá. Ele volta à base, compra algumas poções. Também o André de Doran. Mas a situação tá muito difícil. Yoda pega aquela Cassiopeia, né? A lá Yoda. Imagina se ele mete uma Katarina aí. Peraí que a Katarina não é tão forte no X1. Na Ignite. É verdade. Por que ele não deu o Ignite? É verdade. Por que ele não usou o Incendiar? Podia ter ganho. Nossa! Eu vou até... Gente... Sua cueca aqui em casa. Meu Deus. Eu vou até voltar, galera. Porque eu acho que o... É capaz do... Cara, ele saiu com 6 de HP. 6 de HP. Vamos voltar pra o vivo. 6 de HP foi o que saiu, tichinha. Galera, tamo com quase 2k arrecadado, pessoal. Quase 2k, galera. Sensacional. É que ele podia ter dado exaustão, né? Exaustão é incendiar, né? Mas enfim. Vamos que vamos. Enquanto isso fica, essa troca, né? Beijo do Senhor dos Anéis. É verdade. Cheio de alianças aí. Coincidência? Acho que não. É verdade. Enquanto isso, fica todo o foco agora entre os dois jogadores. Eles tentam aqui, né? Ah, lembrando, galera, que entra 150 reais aí, né? Nesse valor doado. Porque eu dou 150 reais pra premiação. Então se o Yoda decidiu doar... Se os jogadores decidiram doar tudo para o Médicos Sem Fronteras, então é 2.150. Tem 150 mil aí também. Que não entra nesse total arrecadado, porque esse é o total arrecadado que vocês doaram. E chegou a 2 mil, galera. Chegou a 2k. Nossa. Sensacional, galera. Sensacional. Sensacional. 2 mil reais doado, vocês são um absurdo, galera. Que isso, mano? Parabéns, galera. Parabéns. Bora ajuda. Isso aí é nóis, é nóis. Valeu, velho. Então já temos, na verdade, 2.150, então. Beleza. Esse é 69 centavos. Desculpa, 69 centavos. Perdão por não ter... Não ter te anunciado aqui. Então, galera. O prize pool, eu dou 150 reais de prize pool. Se o cara que ganhou não quer a premiação, os 150 reais vai para a doação. Entendeu? Sacaram a ideia? Olha, o Yoda já está com 55 minions farmados. 56 agora. Conta 32 tixinhas. Tem o dragão da montanha. Brinco, se ele não serve para nada, porque ele não pode já fazer o dragão. Olha, o Yoda está level 6, cara. Ele pode tentar uma play aqui. O branch é complicado, porque... Eu não achei ele tão forte assim no X1. Não achei ele tão absurdo assim. É hoje. É hoje. Agora que vamos. Isso aí, papo, papo. Toboku manda salve para o grupo do Asta. Hashtag team querida de cabalo imundo. Salve aí para a galera do grupo do Asta. Galera, obrigado aí. Hashtag team querida de isso aí, Crass. Valeu, velho. Obrigado pela sua força, pela sua doação. E vamos que vamos, que o bicho está pegando aqui. Nossa, galera. Realmente estou... Estou, assim... Realmente orgulhoso de vocês. Sinceramente. Pega esse dinheiro e foge para a África, porra. Que isso, velho? Deixa eu até botar aqui no Twitter. De caridade. Absurdo, absurdo, galera. Cinco dedos no anel. Nossa! É, o Yoda aqui... O Yoda aqui meteu os anéis de Doran até onde der. Tá bugado total? Como assim? Como assim tá bugado? Não pode tá bugado. Ah, tá sa... Ai, ai, ai. Tiraram aquele 69. Meu toque a 69 já estava me matando. Quem foi que tirou? Ah, foi agora. Foi o tricoloso valentoso. Obrigado, meu filho. Olha, o Yoda... Se o Tichinha ganhar, vou doar o dobro do dinheiro acumulado. Ah, Nameless. Não vale, né? O Tichinha vai perder. Fala que você vai dobrar o... Se o Yoda ganhar, velho. Aí, aí é legal. Tem que dar se o Yoda ganhar. Tem que dobrar, desculpa, se o Yoda ganhar. Bom, tá aí, então. O Yoda praticamente ganhou já essa partida, né? Lembrando, sem de farm ele ganha, né? Então ele vai ganhar no farm esse jogo. E pelo visto ele não conseguiu achar espaço nesse... Mais louco que dar biotônico pra africano. Que isso, mano? Ah, 87 a 44. Bem difícil agora. O Tichinha vai ter que pôr a win. Vai ter que pôr tudo ou nada mesmo. Só que é difícil porque se ele entrar nesse all-in, possivelmente é o Yoda que ganha o all-in. Então, o Tichinha não tem muito prazer correr. Muito maneiro, mesmo uma campanha dessa. Parabéns. Valeu, Vinéry. Obrigado, cara. Ó, o Tichinha tá tentando o all-in. Utilizou o E. Nossa senhora! Nossa senhora! Tichinha, seu amoroso! First blood nas mãos do Yoda. Abre 2x0. Tá uma vitória de levar o troféu aí do Víto do X1 pra casa. Lembrando, já decidiram aí. Vai tudo pras mãos do Médicos Sem Fronteiras. Vai ser todo mundo ajudado aí. Yodão, então só mais uma, então. Só mais uma aí pra ele levantar o troféu. Deu um lagzinho na stream aqui, mas deu tudo certo. Não caiu a stream, graças a Deus. Tichinha, Yoda... Opa! Tá chamado outro red aqui. Tichinha, Yoda... Voltar a 69. Não! 5, 69! Não! 5, 69 é muito chato. Só Yoda aceitar e... GG. Beleza. Vamos lá e tal. Deixar aqui no lolzinho. O Yoda vai do lado esquerdo de novo. Então é 2x0 para o Yoda. Fala pro Yoda, deixa o Tichinha ganhar. Mais louco que o Hitler no show do Raça Negra. Meu Deus, olha as piadas que vocês mandam, mano. Pelo menos vocês estão doando. Pelo menos vocês estão doando, gente. Ó, tinha em Caridade oitavo lugar no Trend Talks. Quer ver que eu vou ver aqui no meu celular e não vai existir isso? Quer apostar quantos? Sabia, velho. Cara, é bizarro. Por que que o meu celular não aparece o... O... O hashtag que é em Caridade, hein? Muito bizarro. E o Yoda pegou o campeão dele, então. Bora mostrar na tela. Tá, então. Lebranque contra Caitlyn. Vamos que, galera. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Mas quem quiser participar, eu vou voltar com o projeto do X1. É incrível. É o Revolta. Finalmente alguém mandou a melhor doação que existe. É incrível. É o Revolta. É incrível. É o Revolta. É outro jogador. Obrigado. Nido. Nido. Não sei o que ele falou. Finalmente alguém mandou aí o melhor frase que tem. É o seguinte, galera. Eu também vou voltar com o X1 dos subs, tá, galera? Então, eu pretendo fazer toda sexta-feira às 20 horas. Não. Toda quinta-feira eu pretendo fazer o X1 dos subs às 20? Acho que eu ia fazer às 20, é. Enfim. Se vocês saberem, então, eu vou voltar com o X1 dos subs. Esse vai ser... O X1 dos subs não vou começar agora, tá? Vou começar mês que vem. Provavelmente. Beleza? Emagreci. Emagreci um pouco, mas eu engordei também. Mandei ao vivo aqui o robô. Lógico, mano. O cara merece. O cara do louco, ó. Então é o seguinte, tá, galera? Então vai ter o X1 dos subs. Faço convite pra quem quiser participar, só pra vocês entenderem o que é o X1 dos subs. Eu narro os subscribers jogando em X1, tá? Não todos os jogos, óbvio, né? Eu faço uma tabela, eu narro algumas rodadas. E aí o campeão leva 1.380 RP pra casa. Só pra vocês saberem o que é o X1 dos subs. Então eu pretendo voltar com ele em breve. É isso aí, vamos pro jogo. Quanto que a gente já tá com a doação aqui, galera? 2.093. Vamos lá, gente. Vamos chegar em 2.000 e... Sei lá... 2.000 e... Não sei, velho. 2.200. A gente não consegue chegar em 2.200. Falei 250 que já vai ter, né? Lógico. O que foi, amor? O que você tá rindo de mim? Eu emagreci, mas eu engordei. Emagreci, mas eu engordei. Ué, tô sendo sincero, mano. Você quer que eu minta pra vocês? Engordeci. Engordeci. Pode ser, pode ser. Engordeci. Curti. Eu emagordei. Hashtag. Tim, querida de Tobuco, chupa meu cu, sai 69. É, mas ficou 35. 35 continua. Ficou 69, ficou 35. Não adianta muita coisa. Tu em casa, tu sofrendo pau, no cu de quem tá lendo. Ó! X1 aqui, agora o Yoda com o Tichinha. Tichinha tá se reposicionando. Yoda tá indo pro título. Ou não. Enquanto isso, vamos dar uma olhada. Ele se reposiciona. Tenta agora só recuar. Tichinha tá tomando a poção. Se o Yoda for pra cima, eu acho que ele mata, hein? É porque tem as armadilhas. Nossa, isso tem de ar. Yoda tá esperando. Margueira, meu Deus do céu! Force! Blonde! GG, Yoda! Campeão do nosso mito do X1. E lembrando, galera, Yoda decidiu doar todo o valor integral para a doação. Então, todo o dinheiro que arrecadamos hoje, o dinheiro dos comerciais... De Portugal aqui, boa iniciativa. Bom torneio. Hashtag Muitos Ganhar o Mundial. Então é o seguinte, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar minha cara feia aqui pra vocês. Deixa eu só botar minha cara feia gigante aqui pra vocês. Então é o seguinte, galera. Vamos lá. Todo o valor arrecadado. Todo o valor que arrecadamos vai ser doado todo, 100%. Então, o que é que é os valores? Os comerciais da Twitch, os R$650,00 de prize pool que eu já ia dar e também o valor das doações. Então são três coisas, galera, que nós vamos adorar. O valor dos comerciais acho que sai amanhã, depois faço pra vocês. O valor das doações de vocês já tá aqui, evidentemente. Deixa eu ver aqui. Atualizado. Cadê? É, não. 2108. Se aparecer mais alguma coisa, atualizo vocês também, obviamente. E os R$650,00 dos comerciais e esse valor. Tá aparecendo mais agora. Atualizou de novo. Então é isso, galera. Então é esse o valor que a gente vai tá, então, fazendo a doação pro Médicos Sem Fronteiras. Como vai funcionar? Vou doar daqui a 45 dias, tá, galera? Pra esperar qualquer problema de reembolso que alguém possa fazer no Paypal, beleza? Então eu vou esperar 45 dias, daqui a 45 dias vocês vão me cobrar, falar tudo, cadê o dinheiro lá doado? Eu vou mandar pra vocês, eu faço um vídeo fazendo a doação, gravo a minha tela fazendo a doação, acho mais fácil, né? E aí vocês já vão ver ali tudo certinho e a gente manda pra galera do Médicos Sem Fronteiras. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma iniciativa incrível, vocês apareceram. Obrigado ao Tixinha, ao Rastad, ao Jux e principalmente ao Yoda, porque ele já tava fazendo stream na hora que começamos o X1 e ele mandou o Gank pra cá e a galera veio e a gente sabe. O Yoda traz muita gente, traz muito fã e vocês apareceram, fizeram a doação. Então obrigado a todos, mas em especial ao Yoda, claro, por ter trazido toda a galera. Enfim, é isso pessoal, não tem mais muito o que falar, obrigado mesmo de coração. Da minha parte tá aqui então, eu fiz a brincadeira e fiz a minha ajuda, fiz a narração, organizei, enfim. E ainda vai ter a doação lá do 150 da premiação. E enfim, é isso aí galera, muito obrigado mesmo. E lembrando sempre, tá pessoal, que amanhã, então, 14 horas tudo random, 20 horas eu vou fazer o X1 com o Tomoko, com o Joko. Esses são os meus programas, né, que rolam aqui na minha stream. Se vocês gostaram, segue o canal aí, é de graça, é só seguir o canal e GG. E eu acho que o Yoda vai ligar a stream, então obviamente vou mandar um host pra lá. Deixa eu só confirmar aqui, manda o host pra sua stream. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.